E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo a segunda parte de um vídeo decorando a minha casa. Então, aqui está a minha casa. Eu já decorei algumas partes da minha casa, já fiz algumas coisas em off, mas hoje eu gostaria de decorar o meu quarto. Então, vamos lá. Essa aqui é a minha casa por fora. Se vocês ainda não viram a minha casa, tem vários vídeos que eu vou deixar aí no cardzinho, que é um linkzinho que fica aí em cima. E aí você pode ver os vídeos da minha casa. Mas antes de começar tudo isso, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, que isso aí vai me ajudar bastante. Então, vamos lá. Quero decorar o meu quarto hoje. Vamos ver se esse decorado vai ficar bom, hein? Ah, é! E não se esquece, no final desse vídeo, dar uma nota de 0 a 10 na decoração do meu quarto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Eu já separei alguns materiais, alguns itens. Eu pensei em fazer o meu quarto nas cores branco, amarelo e azul, que são as cores do canal. E vou mostrar aqui pra vocês o espaço do meu quarto. Olha só, o espaço do meu quarto é gigantesco. Não sei se eu vou conseguir decorar isso tudo nesse vídeo, mas se eu não conseguir, aí eu termino de decorar em off. Mas, ó, vamos lá. Vou explicar pra vocês onde fica cada coisa. Aqui eu vou tentar colocar a minha cama, vou tentar colocar uns livros por aqui. Aqui dentro vai ficar o quarto dos brinquedos, juntamente com o quarto do meu pequenininho porco, o pig meu. Então, vai ser bem aí. Aqui eu vou tentar fazer meio que um sofazinho, umas coisinhas assim. Aqui eu vou colocar um banheirinho. Já botei aqui o chuveiro, meu Deus. E naquele canto ali, ó, eu vou fazer meio que um estúdio. Eu já deixei aqui preparadas algumas câmeras, porque eu tive algumas ideias antes de começar a gravar esse vídeo. Então, vamos lá, vai. Vou colocar isso aqui. Ficou bom porque a pessoa que vai entrar aqui no meu quarto, ó. Nossa, que vista maravilhosa, boa. Aí, vou colocar aqui, ó, um criado mudo, um bedside, cama. Aí, vou botar outro bedside aqui, ó. Aqui vai ficar a minha cama. Não tá bem no meio do quarto, mas eu gostei dela aqui. Vou colocar essas lãs. Deixa eu ver. Ficou bom. Vou colocar isso aqui. E vou colocar essa televisão na frente do meu... Pera, acho que tá muito perto. Aqui. E aí? Não, não, não. Acho que é mais perto. Acho que é aqui, ó. Acho que ficou melhor. Pronto, ó. Aqui já botei minha camazinha. Ficou bem legal, bem bonito. Vou colocar agora meu armário. Vamos lá, assim, assim... Ó, o mais legal de tudo é que esse armário aqui, ele abre. Olha só, muito top mesmo. Vou colocar isso aqui, ó. Assim. Isso aqui. Assim. Isso aqui. Aqui. Boa, boa, galera. Olha só. Já tá ficando muito bonito mesmo. Deixa eu já jogar fora as coisas que eu já usei. Eu já usei tudo isso. E aqui do ladozinho, aqui, eu quero colocar meio que uma prateleira. Uma coisinha assim, mais ou menos. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vamos lá. Deixa eu só tirar tudo que eu já guardei. Tudo que eu já usei. Beleza. Ó, ó. Aqui ficou meu guarda-roupazinha. Minha cama. Aí você deita na cama aqui. Ó, ó. Olha só. Olha só que top. Ah, muito top. Pera aí. Calma. Tem que sentar bem. Tem que deitar bem no meio mesmo. Aqui. Olha só que épico. Boa, boa, boa. Aí vou colocar aqui uma prateleirazinha. Vou botar uma cadeirinha aqui. Vou botar um pentezinho aqui. E vou botar também isso aqui, ó. Olha só. Ficou muito legal mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, esse foi o resultado final aqui do meu guarda-roupa. Minha cama. Ali tem uma penteadeira. Ficou muito legal. Pelo menos eu curti. Agora, como eu disse pra vocês, eu quero colocar alguns livros por aqui. Então, vamos lá fazer assim. Vou colocar essa torre de livros assim. Na verdade, é melhor botar assim, né? É, assim ficou mais top. E vou colocar, opa, errei alguns livrozinhos. Assim, assim, assim. Ó, ó, vai ficar muito lindo de verdade mesmo. Olha só. Vai ser aqui meio que o cantinho da leitura. Caramba, acho que eu botei muito, muitos livros, hein? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Posso fazer assim, olha. Aí eu coloco dois livros aqui. E eu coloco mais um aqui. Ó, 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 ó. Curti, curti. Aí eu posso colocar mais aqui, assim. Mais assim. Não, 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 não gostei, não, não gostei, não. Calma, vou deixar do jeito que tava mesmo. Pronto. Vou deixar do jeito que tava mesmo, não quer ficar mais bonito. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui, ó. Eu peguei essa mesa, então talvez fique legal. Vou pôr essa mesa aqui. Vou pôr essas cadeirinhas assim. E uma outra aqui também. E agora... Ó, agora eu curti, agora eu curti. Vou colocar esses livros. Deixa eu ver. Esse, esse e esse. Vamos ver. Aqui eu vou colocar esse. Vou colocar esse aqui. Boa. Vou colocar esse aqui. E eu vou precisar pegar mais um outro livro. Deixa eu ver esse aqui, ó. Pronto, pronto. Eu coloquei esse aqui que ficou mais bonito. Eu fiquei procurando, procurando. Gostei desse aí. Esse aí ficou bem bonito, bem legal. Olha só, galera, como ficou aqui. Meu lugarzinho de ler, de fazer as tarefas de casa, lições. Se bem que a gente tá de quarentena, né? Mas é isso aí, é isso aí. Ficou bem legalzinho. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou tentar meio que fazer um cantinho, um sofazinho, um cantinho só pra eu relaxar um pouco. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso colocar essa lixeirinha aqui. Aí eu posso colocar a TV assim. Será que a TV ficou legal nesse lugar? Vamos ver. Vamos ver se a TV ficar legal nesse lugar. Porque eu acho que tá sobrando muitos blocos, né? Não sei. Aí a gente vai contar um, dois, três. Vou botar o sofazinho assim. Aí eu vou deixar o sofá meio assim. E vou colocar a lã aqui. Aí eu vou colocar uma florzinha amarelinha aqui. E eu quero pegar também um relógio que tem aqui nesse mod, que é um relógio bem bonito. Deixa eu ver. Ó, tem aqui um amarelo e tem um azul. Vamos ver qual fica mais legal. Oxê! Ó, o amarelo ficou bonito. Ai, errei de novo. Ai, errei de novo. Ai, meu Deus. Pronto. Azul. Hum, eu gostei mais do azul, hein? Eu gostei mais do azul. Então, assim que ficou o meu cantinho, minha salinha. Sei lá, não sei se eu gostei muito. Depois que eu terminar o vídeo é que eu vou ter uma ideia, mais ou menos, do que eu posso mudar. Se eu posso acreditar em algo. É porque no vídeo, assim, eu tento fazer a construção o mais rápido possível. Depois, quando eu terminar o vídeo, aí eu posso decorar direitinho. Aí eu falo, ah, não gostei disso. Eu gostei daquilo. Eu posso aumentar aquilo. Mas, ó, ficou legalzinho. Ficou um cantinho só pra assistir TV, descansar um pouco. Ó, meu quarto já tá ficando, pegando forma, né? Ó, tem ali o meu cantinho pra ficar, que ler, que pra dormir, assistir TV também. Muito, muito top. Gente, eu acabei de ter uma ideia muito, muito top. Que é colocar umas armaduras espalhadas pelo meu quarto. Umas armaduras... Gente, eu acabei de ter uma ideia muito, muito top. De colocar meio que umas armaduras aqui no meu quarto. Vai ser uma ideia muito top. Porque tem umas armaduras muito legais aqui nos mods. Então, vamos ver. Pera aí, eu só preciso definir qual desses três é o mais bonito. Deixa eu ver qual desses três fica melhor. Ó, eu acho que esse amarelo não vai ficar legal. Então, já vou tirar esse amarelo daqui. Restaram agora esse branco e o mais escuro. Deixa eu pensar... Eu acho que o branco combinou mais. Ó, vamos colocar ali. Não sei qual combinou mais. Mas, qualquer coisa, vocês comentem aí nos comentários. E eu vou lá e troco. Então, eu vou colocar essa armadura. Opa! Caraca! Tem que botar bem retinho, porque eu tenho muito toque. Assim. Assim. E assim. Boa! Aí, agora, nesse daqui, eu vou colocar essa armadura. Assim. 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 E aqui também. Ó, vamos lá. Opa! Ficou torto? Tira isso daqui. Tem que ficar bem retinho. Aí, eu coloquei em mim mesmo. Assim. 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 E assim. Ó, ó, olha só. Caramba! Ficou muito top essas armaduras aqui. Gente, mas eu tô achando o meu quarto ficou meio seco, né? Ficou meio sem nada aqui no meio. Mas, eu vou ter que fazer isso no próximo vídeo, galera. Senão, esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Tá? Eu ainda quero decorar o meu estúdio, então não vai dar tempo. Calma, calma, calma. Vamos ver, vamos ver se dá tempo. Se der tempo, eu coloco. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá agora preparar pra montar meu estúdio com meu computador. Meus setup gamers todinho aqui. Vai, vamos lá. Vou contar dois blocos. Vou colocar uma câmera assim. Vai. Por que que não tá indo? Ah, foi, foi. Agora foi. Ô, ô, ô. Que bugou. Assim, boa. Agora desbugou. Meu Deus, que bugado legal. Vou contar dois blocos daqui também e vou colocar uma câmera assim. Olha só como vai ser legal. Vou sempre, eu sempre vou começar os vídeos assim, ó. E aí, pessoal? E duas câmeras me filmando. Vai ser muito da hora mesmo. Eu preciso colocar também iluminação, porque é uma coisa muito importante. Então, eu vou colocar assim e assim. Ó, olha só. Acende as lâmpadas. Olha só que da hora. Eu sempre vou poder começar o meu vídeo aqui, ó. Eu sempre vou tentar começar o vídeo aqui, ó. E aí, pessoal? Suave, sejam bem-vindos. Vai ser muito da hora mesmo. Então, eu tive uma ideia também muito boa de colocar alguns brinquedos aqui. Eu sei que naquele canto ali vai ter o quarto dos brinquedos, mas também vai ser bem legal colocar alguns brinquedos aqui. Então, vamos lá, vai. Vou colocar esse, 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 esse e esse, ó. Vou colocar assim, ó. Aqui. Assim. E assim. Top. Aí, agora eu posso colocar esse. Três, dois, um e... Então, foi assim que ficou o meu estúdio. Tem aqui algumas câmeras. Aqui vão ficar alguns brinquedinhos. Ó, que da hora. Que top. Tem aqui também, ó. Basquete. Negócio de agadados. Essa é uma coisa muito top. Vamos agora montar o meu setup gamer. Vamos lá. Então, agora chegou a hora que eu acho que... É a hora que tava mais aguardada mesmo. Vou montar aqui o meu setup. Vou tentar fazer uma coisa muito da hora. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo, hein. Vou colocar a mesa aqui. Assim. Peraí, eu acho que tem como fazer uma coisinha. Ó. Vamos ver se vai dar certo. Ah... Não, não deu certo. Assim. Pronto. Funcionou. Boa. Aí, vou colocar aqui. Beleza. Top. E aqui? Nossa, gostei. Olha a minha mesa aqui gigantesca. Vou colocar um videogame... O videogamezinho aqui. Aí, vou colocar o computador aqui. Olha só. Olha só esse computadorzão, hein. Gigantesco. Vou colocar... Eu acho que vou colocar isso aqui mesmo. Ai. Abre. Abre. Ah, eu não consigo abrir. Calma. Tira e dá. Abre. Pronto. Consegui abrir. Top. Aí, vou colocar isso aqui. E isso aqui também. E agora, só vai faltar a cadeira. Olha só. Vou botar uma cadeirinha aqui. E uma cadeirinha aqui. Oh. Caraca. Ficou muito top mesmo. Olha só. Caramba. Eu curti. Comenta se vocês curtiram. Eu curti. Olha só. Ficou aqui o meu computadorzinho. Ali ficou o meu videogamezinho. E eu curti bastante, porque eu posso sentar aqui, ó. E começar meus vídeos, ó. E aí, pessoal suave. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito top também. Curti bastante. Agora, só vai faltar fazer o banheiro. Então, vamos lá. Então, vamos lá decorar o banheiro. Que vai ser a última coisa que eu vou decorar no meu quarto. Ó, esse aqui é uma suíte, né? Porque eu tenho o meu quarto. Eu tenho o meu estúdio. E eu tenho um quarto de brinquedos. E ainda tenho um banheiro desse tamanhão. Então, mesmo que a suíte, né? Ó, vamos fazer assim. Hum. Gostei. Aí, vou colocar aqui o sabonete do ladinho. Aí, vou colocar aqui uma banheira. Gente, vocês já quiseram ter banheira na casa de vocês? Nossa. Um dia eu vou ter uma banheira na minha casa. Meu Deus. É um sonho, hein? É um sonho, hein? Tá. Aí, eu vou colocar aqui também. Aqui também. Deixa eu ver se ficou legal. Aí, eu vou colocar aqui o sabonetezinho. E aqui, as minhas escovas de dente. Nossa, por que que eu tenho tanta escova de dente? Só tenho poucos de... Não sei, não sei. Vai, vai. Assim mesmo. Aí, eu vou colocar essas coisinhas aqui. Vou colocar um desentupidor de privada aqui. Vou colocar uma privada aqui. Um papel higiênico aqui. E assim ficou o meu banheiro. Olha só. Coloquei banheira. Que eu já falei pra vocês que um dia eu vou ter uma banheira na minha casa, hein? Escuta esse vídeo. Um dia eu vou ter uma banheira na minha casa, hein? Aqui tem também chuveirinho. Aqui tem toalhas. Escova de dente. Tem alguns posters. Tem o poster do tubarão. Porque tá perto da água. Então, ficou legal. Do Batman. E do Jurassic Park. Então, ficou muito legal. Então, não se esquece da sua nota. Para o meu quarto, né? Lembrando, ó. Aqui tá meu estúdio. Tem aqui algumas coisinhas. Lembrando que ainda tá muito vazio esse espaço. Porque não vai dar tempo de terminar nesse vídeo. Senão, não ia dar tempo de postar o vídeo hoje. Blá, 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 blá. Então, não vai dar pra decorar aqui. Mas eu prometo que no próximo vídeo, eu já vou estar com esse quarto cheio de decoração. Porque... E aí, vocês também poderiam comentar o que que eu posso colocar nesse espaço vazio. Porque sobrou muito espaço mesmo. Eu não tinha pensado que meu quarto ia ficar tão grande desse jeito. E lembrando, eu vou aqui também fazer um quarto de brinquedos aqui do lado. E também, comentem se vocês querem ver esse vídeo do quarto dos brinquedos. É isso aí. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve. Ativa o sininho. Um beijinho para as meninas. Um abraço para os meninos. Ou um beijo para os meninos. Um abraço para as meninas. E... Falou! Tchau, galera! Tchau, tchau!